Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal do Cebola Gamer. Fala oi Lala! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, no último vídeo a gente se transformou aqui em Baby Blue e Menina Blue aqui no Rainbow Friends e a gente tá procurando o nosso papai, a nossa mamãe e os nossos tios. Lala, você tá triste? Eu doi. Ah, Lala, isso mesmo, a gente vai procurar o nosso papai e a nossa mamãe, tá? Só que a galerinha tem que deixar um like. Isso aí galerinha, deixa um like pra Lala ficar feliz. Vamos lá então, a gente prometeu pra vocês que a gente ia entrar no elevador ali. Vamos ver se o nosso papai e a nossa mamãe Blue está ali. Bora lá Larissa, vamos? Então vai lá, vai lá, vai lá, eu vou te empurrar. Vai, um, dois, três, empurrei, vai, cai, 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 cai. Ai, cai, cai lá, cai lá, cai lá. Então eu vou cair. Galerinha, segura aí eu. Nossa, que lugar diferente. Galerinha, estamos aqui no Rainbow Friends. Será que é o capítulo um ou o capítulo dois? E será que o nosso papai tá aqui? Lala, olha o que tem no chão. Um monte de papel aqui. Será que o Red passou por aqui e sequestrou o nosso papai? Meu Deus do céu! Não acredito nisso! O que será que aconteceu? Vamos lá procurar então. Olha só, o que tem pra cá. Vem comigo, vem comigo. Qualquer coisa eu te protejo, tá? Então vem comigo, vem, vem. Tem uma escada aqui. Cuidado, cuidado. A gente tá entrando. É um outro tipo de castelo. Olha que louco. Olha, é um castelo marrom. Minha nossa santa feijoada. Que isso, galerinha? Que isso, tá? Que que tá... Meu Deus do céu. Mas é um lugar bonito, né? Vamos chamar o nosso papai? Papai! Ô, papai! Cadê você? É verdade, é sua filhinha falando, papai. Então vem então, irmã. Vem, vem, menina blue. Vem, vamos ver onde tá o papai. Galerinha, deixa seu like se vocês querem mais vídeo assim, tá? Estamos aqui jogando com a Lala. Tá escrito Nonscape. Aqui não dá pra passar, galerinha. Não dá pra passar. A gente é gordinho, né? É. É igual o Rainbow Friends mesmo. Olha lá, escrito lá em cima. Olha aqui. O New Rainbow Friends. Tá em código. Será que é o Vecna do Stranger Things que passou aqui? Deixa aqui nos comentários, galerinha, se você acha que é o Vecna do Stranger Things que passou aqui, galerinha. Aqui tem uma porta que tá fechada. Vamos entrar, não. Vamos entrar aqui pra ver o que tem aqui, ó. Tá tudo bugado. O Rainbow Friends tem um novo monstro. Marrom, olha ali. Irmã, ser sincero. Não parece um cocô? Não parece um cocô? Aqueles cocôzão, grande? Então vamos imitar barulho de cocô? Eu vou imitar primeiro, ó. Galerinha, se vocês sabem imitar barulho de cocô, deixa aqui nos comentários. Trosley! Trosley! Vamos lá, Lala, vem. Vem, menina Blue. Vamos por aqui agora. Aqui não tem nada. Aqui também não tem. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. O seu vestido é grande. Dá um pulinho, dá um pulinho. Vai dando um pulinho. Eu tô dando um pulinho. Aê, vem dando um pulinho. Vamos ver se tem pra lá. O Rainbow Friends tá tudo... Olha o que a gente saiu. Um novo lugar. É o começo do Rainbow Friends. Galerinha, olha o que tá escrito ali. Bem-vindo a Hanlock New. New Hellock. Hanlock. Hanlock. Tem um foguete aqui. Nossa. Tem um foguete aqui. Olha só. Tem um foguete aqui também. Está escrito no escape. Vamos ter que entrar nesse foguete. Olha, aqui tá dizendo, galerinha, que nesse Rainbow Friends é o Rainbow Friends inverso, igual Stranger Things. Olha aqui. Sai daí de cima. Sai daí de cima. Vem pra cá, por favor. Vem pra cá aqui, ó. Tem um monstro marrom. Um monstro amarelo. Um monstro azul escuro. Um monstro branco, meio gelo. E um monstro rosa. São novos monstros, será? É, sou eu o monstro rosa. É, você e eu sou o azul que não tem aqui. Olha, tá bem diferente esse Rainbow Friends. Eu acho que é um Rainbow Friends invertido. Vamos ver o que tem pra cá, ó. Corredor muito estreito pra gente que é gordinho, né? Aqui é o banheiro. O boné tem aqui também no chão. Aqui tem a cama pra gente tirar uma pestana. Galerinha, pestana é dormir, tá? É dormir. Quando você fala assim, vou tirar uma pestana. Tá dizendo que você vai falar assim, vou dormir. Né, Lala? Vamos lá, então. Cadê o nosso papai blue e a nossa mamãe blue? E o nosso tio red, tio green? Minha saia é muito grande. Isso, a saia é muito grande. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Dá um pulinho que você sai da salinha. Vou te esperar. Vou te esperar. Deixa eu entrar aí pra te ajudar. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Vai, agora passa pra lá que eu vou te ajudar. Vai. Vamos ver se você passa. Vai. Vai. Aê. Eu te ajudei, irmã. Vamos lá, então. Galerinha, vou deixar o link desse game na descrição. Se você sabe fazer isso, galerinha. Deixa aí nos comentários. Ah, Lala faz melhor que eu. Uma nova porta. O que será essa porta faz? Não dá nem pra entrar aqui, galerinha. O que é isso? Não importa nisso. Não dá pra pegar nada. Não dá pra pegar. A gente tá trancado aqui, ó. Ih, galerinha. Tem um lixo aqui também, ó. Um lixo. Não, acho que não. Deixa eu entrar aqui. A gente veio daqui, né. Então entra aí, entra aí. Entra aí, irmã. Entra aí. Outra porta. Entra outra porta. Que loucura, né? Cuidado que tem um monstro aí dentro. Ah, não. É uma foto. Deixa eu ver. Ah, não é? Que suco. Levei mó suco aqui. Que suco. Olha, o nome do cara do quadro aqui é Mike. Mike Ozowski. Quem é isso? Ah, ah. Olha ali. Parece com você, Lala. Jay Adam. Fundador. É, fundador, meu. Só olhar pra cara dele, sinto muita dor. O que que é isso? O primeiro amigo do Brawl. Gente, parece o... Aquele lá do Bob Esponja lá, como é que chama nele lá? Aquele lá que quer roubar a receita do Bob Esponja lá, do Burger City lá. O que é? É o... Ai, esqueci o nome dele, gente. Vim, que vim, que vim, que vim. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Deixa eu ver. Tem alguma coisa aí. Ah, é o final. É o final. Tá bugado esse Rainbow Friends, galerinha. Né, Lala, tá bugado, né? Mas será que o nosso pai tá pra cá, o Blue? Não tem nada. Ali tá fechado. More, come, som. Tá em inglês, galerinha. A gente não sabe o que tá escrito aqui, ó. More, come, som. Ah, more aqui e come o som. Será que é isso? Eu acho que sim. Restaurante. Será que tem alguma coisa no palco aqui? E a gente não achou o nosso papai Blue, hein? Será que ele tá indo lá pro capítulo 2 e abandonou a gente aqui? Eu acho que o nosso papai abandonou a gente, hein, Lala. Que triste, né? Vamos voltar, então. Não dá pra colocar o chapéuzinho. A nossa cabeça é muito grande. É que a gente já tá de coroa. Não tem nada. Ah, eu lembrei. Esse aqui, ó, do quadro, parece o Plankton. É verdade. O Plankton do Bob Esponja. Você travou aí? Travou de novo. Deixa eu passar, então. Vai, vai agora, vai. Passa lá. Passei. É que você tá gorda, irmã. Deixa eu passar pra lá agora pra você ajudar de novo. Galerinha, quem aí acha que ela tá gorda? Ou é o vestidinho dela que tá atrapalhando ela? Vai. Vai, que eu vou te empurrar. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Galerinha, é que vocês não tão deixando o like. Se você deixar o like, ela passa de boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá quase. Não foi. Eu tô passando de boa. Vou tentar segurar a porta pra você, vai. Pera aí. Não é forte, vai comer vestido. Ai, pra que não tem... Vai ficar aqui preso, então. Ah, não vai, não. Não, 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 não. Que delícia de bolo, velho. Comer mais bolo mesmo, já tá gordinha. Vai comer mais... Vai ficar mais gorda ainda. Vai ficar mais gorda ainda. Ah, não achamos ninguém. Aqui já tem uma pessoa. Cadê o nosso papai? Eu não sei. Cadê o papai nem a mamãe. Eles sumiram daqui. A gente conseguiu se transformar no Baby Blue e na Menina Blue. E a gente não achou o nosso papai. Será que ele foi pro capítulo 2? Ou ele tá de férias? Ou o Red sequestrou ele? O que será que aconteceu, galerinha, hein? O Red mais é um amigo dele. Eu também tô achando que foi. Que sequestraram o nosso papai e a gente ficou abandonado aqui. É isso mesmo. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Não achamos o Blue, não achamos o Red, não achamos o Green, não achamos o Turtle, a Tartaruga, não achamos nem um chiclete pra gente poder mascar aqui, galerinha. Deixa aquele like, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos assim, tá? A gente usando as skins dos Filhos do Blue. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. Dá tchau, Lala. Tchau, tchau, gente. A próxima a gente vê vocês. Um grande beijo. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau, galerinha. Vamos lá tentar passar naquela porta. Vai, agora vamos. Olha, tem um menino perdido aqui, ó. Apareceu no final do jogo. Vamos ver se você consegue passar. Vem lá, vem. Oi, Anido. Anido. Anido King. Vai, passa. Vai, agora eu vou dar força pra você. Vai. 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 Vai, 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 vai. Eu tô aqui torcendo, tô aqui torcendo. Vai. Se você passar, eu vou comer esse bolo inteiro. Então vai. A porta foi lá do contrário. Vai, vai, vai. Se você passar, eu vou comer esse bolo inteiro. Vai. Galerinha, vocês têm que deixar o like, galerinha. Senão ela não vai passar aqui, galerinha. Uou, eu tô conseguindo, tô conseguindo. Vai. Parou, calma. Vai devagarzinho. Vai, que tá quase. Vai. Eu vou tentar dar um currão aqui. Vai. Fica aí, fica aí. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou dando chute em você. Mentira, mentira. Tô te empurrando. Vai. Não vai. Ai, gente. Mentira. Gente, ela tá gordinha. Ela não consegue. Ela vai emagrecer, tá? Mentira. Trosleia. O vestidinho dela aqui tá grande, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. E fui. Fui. Foi. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.